O Estado do Ceará é internacionalmente conhecido por suas belas praias. Existem aquelas que buscam conservar o estilo mais rústico e primitivo, como a famosa Jericoacoara, mas também há no Estado aquelas que procuram aliar esta rusticidade do mar ao luxo e à sofisticação proporcionado pela urbanização e o uso de tecnologias. Esse é o caso da belíssima Praia do Cumbuco, localizada na região metropolitana de Fortaleza, que apesar de ser um distrito da cidade de Calcaia, tem porte de cidade, pois ostenta uma estrutura que boa parte das cidades cearenses de pequeno porte não possui. Hoje vamos sobrevoar com o nosso drone a belíssima Praia do Cumbuco, enquanto conhecemos sua história e como a iniciativa privada transformou um lugar abandonado e esquecido pelas autoridades em uma das praias mais luxuosas do Brasil. E vamos ao vídeo! Os primeiros habitantes de Cumbuco eram os nativos indígenas Tupi, que lhes deram esse nome em seu dialeto que significa onda longa e baixa. Com a chegada dos europeus e o início da colonização e, posteriormente, a distribuição de terras através de sesmarias, a região foi transformada em uma fazenda e seus habitantes foram catequizados pelos jesuítas. Porém, provavelmente, devido ao terreno salinizado e com pouca vegetação, a fazenda não prosperou e, em 1858, foi abandonada e seus poucos habitantes foram simplesmente esquecidos pelas autoridades. Esses tiveram que voltar a viver como seus ancestrais sobrevivendo a partir da pesca e do plantio de espécies adaptadas ao terreno local. Suas moradias também continuaram primitivas, feitas basicamente de palhas de colqueiro. Por incrível que possa parecer, Cumbuco permaneceu nessas condições até o final da década de 1970. Em 1976, de acordo com um levantamento feito na região, a vila de Cumbuco contava com 79 famílias ali residentes, que viviam praticamente isolados do mundo, pois não haviam estradas de acesso ao local, nem energia elétrica ou água tratada e muito menos telefone. Também não existia escola e, por esse motivo, a taxa de analfabetismo era de praticamente 100%. Não havia nenhum posto médico e, de cada 10 crianças que nasciam ali, 8 morriam no primeiro ano de vida e a mortalidade de parturientes era altíssima devido à falta de cuidados médicos e higiene durante e após o parto. O cenário em Cumbuco começa a mudar em 1975, quando o engenheiro João Bosco Aguiar Dias, formado no Instituto Militar de Engenharia, conheceu a região e apaixonou-se pela sua beleza, bem como vislumbrou a possibilidade de transformação urbana do local e o consequente lucro advindo dessa transformação. Bosco, então, adquiriu todo o terreno com o compromisso de construir casas de alvenaria para os moradores, bem como escola, posto médico e outras benfeitorias. As obras, então, começaram e, no final de 1977, já estavam prontas as casas, consultório médico e dentário, hospital maternidade, posto policial e posto telefônico. Para que tudo isso funcionasse, foram instalados centenas de postes e transformadores para que a eletricidade chegasse ao local. Por fim, foi também providenciado uma rodovia asfaltada para facilitar o acesso. Todos esses investimentos foram custeados pela iniciativa privada e, por esse motivo, sem os empecilhos burocráticos do poder público, em menos de dois anos, uma cidade inteira foi construída. E, em 7 de janeiro de 1978, a vila de Cumbuco foi, então, inaugurada oficialmente com a denominação de Colônia de Pescadores E7 de Cumbuco. A partir de agosto do mesmo ano, iniciou-se a venda de lotes na Praia do Cumbuco, que, pela beleza, estrutura e proximidade da capital, não demorou para cair no gosto dos cearenses, principalmente dos fortalezenses. E, em pouco tempo, a localidade foi sendo transformada com a instalação de hotéis e restaurantes de luxo, parques aquáticos, escolas de esportes aquáticos, agências de turismo, dentre outras empresas. Atualmente, o local recebe diariamente centenas de turistas vindo dos mais variados países em busca de experimentar as peculiaridades e conhecer as belezas desse paraíso chamado Cumbuco.